Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo ao vigésimo vídeo de God of War no nosso canal. Aqui continuando a história, quem está acompanhando os vídeos sabe que a nossa missão é encontrar uma runa mágica para poder, com o cinzel milagroso que também já temos em mãos, desenhá-la em um portal místico específico e assim conseguimos entrar em Njotunheim, a terra dos gigantes. Só que essa runa está em algum lugar aqui do cofre de Tyr e já tentamos entrar, mas infelizmente fomos interrompidos pelo filho do Thor e quem está assistindo viu o que deu. Enfim, conseguimos voltar para dentro do cofre de Tyr e agora vamos atrás dessa runa para chegar logo em Njotunheim e terminarmos o jogo, não é não? Então galera, antes de qualquer coisa, obrigado a todo mundo que está acompanhando. Quem ainda não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Vai lá dar uma espiada, se gostar, se inscreva, cara. É um prazer ter você aqui também, beleza? Esse vídeo é um oferecimento dos jogateiros e na descrição você encontra o link para acesso ao canal de cada um. Um espia que vale a pena, beleza? Bora lá! Vamos de novo. Legal. A própria morte é engolida para trazer de novo a vida. Ah, gostei dessa. Será que eu escrevi? E agora? E aí, mano? O que tem que fazer agora? Por aqui eu acho que é onde a gente veio, né? Ah! Ah, mano! Ali, ó! Alguma coisa aqui, com essas letras aqui, certeza. Ah, não falei? A resposta ali. Significa terra. Hum, engole a morte. Traz a vida. Vá. Se eu soubesse que sou um deus lá em Alfheim, não teria me sentido tão mal de matar tantos elfos. Bom, acho que a lição não é bem essa. Não precisa se arrepender. Os elfos jogaram seus problemas em nós. Não, agora eu entendo. A gente tinha coisas divinas a fazer. E eles estavam atrapalhando com aqueles probleminhas. A gente vai deixar isso assim? Só de saber que somos deuses, eu já me sinto bem mais forte. Talvez você esteja deixando subir a cabeça. O poder envolve uma grande escolha, menino. Você pode servir a si mesmo ou ajudar os outros, como o Tyr fez. O povo adorava ele, né? Sim, um deus da guerra, mas que lutava pela paz. Ele era considerado heróico e leal. Usava seu poder e conhecimento para impedir guerras e não causá-las. Então existem deuses bons. Uma vez a cada mil anos, isso pode acontecer. Mano, o moleque tá... Tá levando deixar a mesma cabeça, velho. Esse fala de lugares que eu nunca ouvi falar. Parece que Tyr gostava mesmo de viajar. Tyr acreditava que a mente e não a força era essencial para evitar guerra e caos. E ele sabia que conhecer outras culturas trazia uma perspectiva diferente daquela de quem fica num lugar só. Enquanto Odin sempre acumulou e escondeu o conhecimento, Tyr era aberto e dividia sua sabedoria. Por isso os mortais adoravam Tyr e mostrava o seu amor com presentes do mundo todo. Então, o que aconteceu com Tyr? Odin passou a considerá-lo uma ameaça. Ele suspeitou que Tyr colaborava com os gigantes em vez de ajudar a roubar seus segredos para usar exílio. Aliás, ele me acusou da mesma coisa. Mas no caso de Tyr, acho que era verdade. Acha que Tyr estava ajudando os gigantes? Mas acho. Ele se sentiu responsável pelo sofrimento que Odin levou a eles. Suspeito que lhe tenha ajudado a encobrir os seus rastros. A torre de viagem que sumiu. Não sei o que aconteceu com ela. Mas acho que só foi possível com a colaboração entre Tyr e os gigantes. Obtenha a runa negra. É isso que a gente tem que pegar, meu. Passamos aí um bom tempo no jogo procurando esse negócio. Caramba! Então tá, né? Olha isso. Desative as defesas do cofre. Caramba! Vamos dar uma olhada aqui pro lado. Conhecer o ambiente. Depois a gente tenta. Tchau, tchau. Cara, um recetáculo pros ventos de Hell. Mas onde os ventos estão? Os ventos do quê? Ah, a gente não te contou. Quando você estava doente, fomos a Hellhine conseguir a cura. É sério? Foi uma experiência horrível, aliás. Mas seu pai aprendeu um truque novo com a ajuda do Brock. O Brock tava lá também? E eu... mas... Vamos falar disso depois. Não tem nada aqui mesmo. Agora vamos lá. Cara, é melhor você se apressar. Quase. Vai. Quase não deu tempo. Falei. Isso não é muito convidativo. Veja, passagens pequenas dos dois lados. É perfeito pro menino. Caramba, que bagulho chato, meu. Aí. Aí. Esperar, agora Olha só isso Mano, vocês viram ali atrás dele aquele vaso? Caramba, maluco! O que achou aí? Chega de distrações Não se esqueça de por que viemos Muito louco Muito louco mesmo, cara Essas referências, né? Muito louco Bom, se aparecer o inimigo é porque a gente está fazendo a coisa certa Embora eu não esteja entendendo muito bem o que está rolando aqui dentro Para desativar ali as armadilhas E... Bom, enfim Apareceu o inimigo, então Está valendo Só aparece o inimigo quando você está avançando Que droga Filho da mãe, meu O que é isso, então? Caramba Está quase Foi Mano, esse... Esse mimiro é demais, cara Muito bom Faz sentido Que o vento Alguma coisa a ser resolvida com a cabeça Não os pés Combina comigo Quer saber, para alguém tão adorado, Tira era bem paranoico Ah, graças ao Jim Por um bom motivo Ah, graças ao Jim, por um bom motivo Vai, 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 vai Ufa, deu tempo ainda Filho da mãe de pesadelo, cara Quase que eu não consigo por causa deles ainda Olha, fala a verdade a partir de agora Eu não ligo se vai me machucar Eu quero aprender Não é porque você odeia ser um deus que eu também deveria Mais passagens pequenas Não sei Vá Nem consigo olhar, cara Boa sorte E eu achei que as serras dessem medo Olha, são os lobos gigantes Skull e Hatt Isso mesmo Os arautos do dia e da noite O Ragnarok começa quando eles pegam o sol e a lua, né? Tir conhecia eles? Não sei Mas gostava deles o bastante para cobrir uma parede inteira do cofre Você não gosta mesmo? De ser um deus? De se aventurar em um lugar incrível? A mamãe devia querer que a gente se divertisse um pouco Tudo que a gente fez Pode ter sido o presente dela Opa Nossa, eu já estava monótono já Vem Cara, tem uns par dele Tem pesadelo também ali em cima Olha lá Pé da mãe Eu já estava monótono já Cadê, moleque? Onde você tá vendo? Ali, ó. E aí, garoto. Ah, que astuto. Dessa vez não apareceu nenhum pesadelo, ainda bem. Sabia. Sabia. Pai. Peroto, saia daqui. Eu tô bem. Como a gente solta você? Puxa as correntes na parede. Mas são três correntes. O que eu faço? Atreus, concentre-se. Você consegue. Rápido. Eu ainda não sei se me afoga ou não. Tá bom. Pense. Rádio é o prateado. Ele caça a lua. O Skull é dourado e persegue o sol. Para o Ragnarok acontecer eles precisam devorá-los. Mas tá fora de ordem. Bom garoto. Então a lua fica à esquerda, o sol à direita e Midgard no meio. Mas que alavanca eu puxo. Caramba! A gente tem que levar a lua para um. O sol para o outro. Putz, que bagulho chato, velho. Chega! Na frente à esquerda! Lua Midgard e sol! Lua Midgard e sol! Provença! Ae Caramba, velho Eita, pega Fala alguma coisa, pirralho Caramba Eu não sei Espera, eu sei o que fazer A faca dela? Não tem outro jeito Não está dando certo Devia ter funcionado Nossa, olha o negócio aqui em cima Sai, sai, sai A faca dela Eu sei Mas salvou você Você foi esperto, garoto Doideira Orra Vamos lá pegar esse negócio Caramba Garoto Aqui Quando você nasceu Eu fiz duas facas Usando metais do meu lar E desta terra Uma pra mim E quando estivesse pronto Uma pra você E chegou o dia Agora sou um homem Como você Não Não somos homens Somos mais que isso A responsabilidade é bem maior E você deve ser melhor do que eu Cara, que demais Entendeu Diga Eu vou ser melhor O poder Dessa arma E de todas as outras Feita aqui Mas deve ser equilibrado Por isso aqui Pela disciplina Pelo alto controle De quem a empunhar Essa é a verdadeira Força De um guerreiro Nunca se esqueça disso Muito bem Vamos Cara, esse jogo é lindo demais Caramba Meu Deus Como os personagens Evoluíram, né Tá na mão Pegamos aí A runa Não sei das quantas Ei, Laya Você viu Sim Tem certeza Eu decorei Um pouquinho Grendel das cinzas Mais um troll, né Eita Dois Grendel da geada Bom, já entendi Um do fogo Um do gelo No qual eu vou ter que equilibrar As armas, né Pra poder matar Os dois Esse do fogo Eu ataco Com o machado E o do gelo Com as lâminas Nossa Como tira pouca vida Isso Tá quase Tá quase Mais um pouquinho Caramba Mais um pouquinho Da cinza já vai E a vida dele Meio que recupera Né Olha lá Filho da mãe Morreu Beleza Agora ficou só Agora ficou só o da geada Já era também Aê Opa Opa Ganhamos um ataque pesado O louco Olha isso Que da hora Nossa Habilitar Agora Já derrotei Maiores Já derrotei maiores Troll pra corte Eu tô virado Pra que lado Está o vaso de areia E aí E aí E aí E aí E aí E aí Falta tão pouco agora Sente Vinho Lemiliano Da ilha de Lêmenos Perto do lugar onde eu nasci Meu Que da hora Pelo fim da jornada Sério? Que cheiro de ovo podre Continua bom? Talvez Que legal Cara Que legal Pai Por que deixou seu lar e veio pra cá? Tem a ver com os outros deuses de lá? É que Você odeia tantos deuses Mas Tir mostra que eles podem ser bons E Você é bom? Você só matou quem merecia, né? Não é bem assim Assim Ah Mas quem é que pode julgar isso? Quieto cabeça A gente pode A gente sabe Cada vez mais parecido com o pai Pronto 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 Vamos Acho que eu vou gostar de ser um deus Concluído A Runa Negra Finalmente, cara A gente vai aonde quiser Faz o que quiser E agora vamos ver os gigantes Isso Com a Runa de Viagem de Otonheim Podemos voltar ao portal no topo do pico E tirar o máximo de proveito daquele cinzel mágico Ninguém vai ficar no caminho dessa vez Vamos Bom, galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi meio maçante Cara Que chato Aquele cofre, meu Mas enfim Conseguimos A Runa E agora vamos para Otonheim Já deu para perceber Que o Atreus Está virado no Jiraya Com essa ideia De ser deus E Isso aí Provavelmente não vai dar muito certo Mas vamos descobrir juntos Não é não? Galera Obrigadão por ter acompanhado até aqui Se você não é inscrito no canal Vai lá Se inscreve Marca o sininho Para receber as notificações E vem comigo, beleza? Também peço a você Que se gostou do vídeo, meu Marca lá o like Avalia o vídeo, cara Que isso ajuda bastante, beleza? Um abração Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu!